Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca Mato Grosso do canal Garra na Sinuca versus Baiano-Catrina Torneio de jogo de bolinho aqui em São Miguel da Araguaia Quem passar estará na próxima fase do torneio 0x0 no placar Quem faz três vitórias primeiro, avança Grande reparição aí de Mato Grosso do Garra na Sinuca Olha só o que fez o Mato Grosso Não acredita no velhinho não Não acredita não? 1x0 Mato Grosso, vai ter que matar a bola Mato Grosso, mata aí 1x0 Mato Grosso e que trancada Abração especial meu amigo Eric da cidade de Campestre Goiás A gente teve lá esse ano Alô Eric, sempre matando as coladas Tamo junto 1x0 Mato Grosso 1x0 Mato Grosso do canal Garra na Sinuca 1x0 Mato Grosso do canal Garra na Sinuca Olha só 1x0 Mato Grosso do canal Garra na Sinuca 1x0 Mato Grosso do canal Joe Olha a defesa do Mato Grosso Tabela morta, Catrina Deu ali uma defesa doida Olha só a bola, caiu 2x0 Mato Grosso Mato Grosso de Uberaba versus Catrina Catrina versus Mato Grosso de Uberaba Olha a tacada do Furacão pessoal Que tacada fenomenal 2x1 para Mato Grosso do canal Garra na Sinuca Raio de 100% de jogos de Sinuca O show não pode parar Pernambuquinho, na ré Passou a bola O Mato Grosso Passou a bola A gente vai dar um pouco mais pra esse pato. 2 a 2 Olha só o Furacão empatou Mato Grosso fez 2 a 0 Não é possível Mato Grosso Próximo final de semana Vamos estar em Nova Crixás Estado de Goiás 26, 27 e 28 de abril 2019 Nova Crixás Mato Grosso 1A 1 Jean Lines Plecso 1A 1 Jean Lines Plecso 2A 1 1A 1 3A 1 3A 1 3A 1 3A 2 Amor! Assim que tem que ir lá, o recebô tem que brincar com o time. Ei, Fabi! Fabi! O velhinho é perigoso. Catrina disse que o velhinho é perigoso. Bora lá. Nossa senhora. Que sorte que deu Catrina, pessoal. É muita sorte. Mesa caideira. A bola do Mato Grosso ficou na boca. 3 a 2, Catrina. Junto e misturado. Que sorte que deu Catrina, viu, pessoal. Tamo junto.